Fala galera, eu aqui mais uma vez e falar pra vocês agora da linha completa Sondimax desde a linha V2, 4 canais, áudio 220 Roda a vinheta! Sou o Robson, conhecido como Robson tenho uma equipadora de som automotivo 20 anos no mercado, mais de 20 anos no mercado e sou sócio da Sondimax Amplificadores junto com Kleber Moura eu vou começar falando pra vocês sobre os amplificadores que vem revolucionando o mercado de som automotivo que é o Sondimax nós temos aqui a linha 12 volts mono e a linha 220 volts mono também veja o canal nós temos o 3.0 versão 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms temos o 5.0 versão 1 ohm, 2 ohms temos o 8.0 versão 1 ohm, 2 ohms temos o 10.0 versão 1 ohm e o 14.000 versão 1 ohm aplicações Robson nós temos o 3.000 de 1 ohm, você pode usar pra 8 drivers, 6 drivers 8 TI, 6 TI né, no caso também ou pode usar pra 8 m de 8, 8 m de 10, dependendo da potência já o 2 ohms, a versão 2 ohms, você pode usar pra 4 m de 10, 4 m de 12, 4 drivers dependendo da potência também, ou 4 TI o 5.0, você tem a versão 1 ohm, você pode usar ele pra 8 m de 10, 8 m de 12, 4 graves de 15, 4 graves de 18 dependendo da potência, né, dos graves e médios do mesmo jeito a versão 2 ohms, você pode usar pra 4 médio de 12, 4 médio de 10 né, tem gente que faz série paralela e chega lá em pedaço de 2 ohms e usa um amplificador em 2 ohms ou em 1 ohm também e o 8.000 tem a mesma aplicação da 5.000 só que com potência diferente nós temos aqui também o 10.000 que é muito utilizado pra 4 graves de 15 ou 18 e temos o 14.000 pra quem quer o negócio mais robusto ainda que é utilizado pra 4 graves de 15 ou 18 ou também 3 graves, né, como o 10.000 também pode ser utilizado até pra 3 graves isso aqui é a linha 12 volts DC, que é alimentado por bateria e fonte agora vamos passar pra linha M o que é a linha M? A linha é a linha monofásico 220 ou seja, fase neutra, você liga na energia da sua casa como se estivesse ligando uma fonte, uma televisão, um carregador de celular o M3 é um amplificador de 3.000 watts tem a versão 1 ohm, 2 ohms esse amplificador pode ser utilizado pra você 8 drivers, 8 TI, 8 graves de 15, 8 médio de 10 isso na versão 1 ohm, 8 drivers até 16 tweeters, dependendo, série paralela e a versão 2 ohms, você pode usar ele 4 médio de 10 2 graves de 18 de 4 ohms, dependendo da potência 2 graves de 15 também, dependendo da potência e aqui nós temos a linha M5 o amplificador mais uma vez, repito, ligado na energia ou no gerador aqui você pode usar ele 2 de 15, na versão 2 ohms 4 de 10 ou 4 de 12, na versão 2 ohms se for a versão 1 ohm, você pode ligar ele 8 médio de 10 ou 8 médio de 12 ou até mesmo 4 graves de 15 ou de 18 de 4 ohms que você chega em 1 ohm a mesma aplicação vai pro M8 mas só que com potência de 8.000 watts e aqui nós temos o M12 que é um amplificador de 12.000 watts corrente AC também, liga na tomada e você pode usar ele pra 3 graves de 18 de 4 ohms ou 3 de 15 4 graves de 18 de 4 ohms ou 4 de 15 e pode usar também ele pra 8 graves de 18 de 8 ohms ou 8 graves de 15 de 8 ohms pode ser usado também tem muita gente que usa pra 8 médio de 10 8 médio de 12 que a resposta dele também vai muito alta ou seja, ele abrange a frequência de médio grave então é um amplificador que é ponte chaveada você tem o plug Canon balanceado pra fazer alimentação de áudio e os conectores de saída ele só tem um ganho de alimentação vários tipos de proteções proteções térmicas proteções contra curto proteção de alta tensão e de baixa tensão um amplificador muito versátil e muito prático e pra complementar a linha o que tava faltando nós temos a versão 4 canais nós temos o 900 watts de 4 canais o 1500 de 3000 de 4 canais o 900 watts de 4 canais tem várias aplicações também ele veio pra complementar a linha V2 que tava faltando o menor amplificador que a fábrica tinha era o 3000 tendo um canal então temos aqui o 900.4 o 1500.4 e o 3000.4 teremos vídeos no YouTube no canal da Dourado Som explicando sobre esses produtos então vai lá queria agradecer também a todos vocês primeiramente a todos vocês que fizeram esse convite e eu não esperava a estrutura tão maravilhosa como é a estrutura da Dourado Som nós temos aqui o Itamar que é o diretor chamado Céu né o Lucas que tá na parte de marketing e venda o Jonathan também a equipe Dourado Som que fez esse trabalho incrível de marketing que vem fazer esse trabalho incrível de marketing em cima de todas as marcas que são vendidas na empresa deles então obrigado a todos pela oportunidade em breve voltaremos com os vídeos explicativos aprofundando mais a terceira linha que nós temos que é a trifásica 280 volts um abraço a todos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto